Saca aquela voz que vem de dentro Ela não traz apenas sentimento Passou por tantos lugares e apartamentos Limpou as lágrimas dos olhos por tantos momentos Foi atrás daquilo que é seu Por instinto ou talento Ela é de verdade, deixou saudade Ela é pura felicidade Menina, criança, mulher Deveria ter tudo o que quer Nos olhos a lembrança, o coração a esperança Sonho e acredite, você alcança Correndo na rua eu posso contar Mais de mil estrelas vão me guiar E cada uma delas tem um nome E é singular O tempo passando e a vida trazendo Todos os meus sonhos em um só momento Felicidade eu vou dividir com quem me faz sorrir O tempo passando e a vida trazendo Todos os meus sonhos em um só momento Felicidade eu vou dividir com quem ficar aqui Correndo na rua eu posso contar Mais de mil estrelas vão me guiar E cada uma delas tem um nome Que é singular Nos olhos a lembrança, o coração a esperança Sonho e acredite, você alcança Sonho e acredite, você alcança Correndo na rua eu posso contar Mais de mil estrelas vão me guiar E cada uma delas tem um nome E é singular O tempo passando e a vida trazendo Todos os meus sonhos em um só momento Felicidade eu vou dividir com quem me faz sorrir O tempo passando e a vida trazendo Todos os meus sonhos em um só momento Felicidade eu vou dividir com quem ficar aqui Correndo na rua eu posso contar Correndo na rua eu posso contar Mais de mil estrelas vão me guiar E cada uma delas tem um nome E é singular O tempo passando e a vida trazendo Todos os meus sonhos em um só momento Felicidade eu vou dividir com quem ficar aqui Com quem me faz sorrir O tempo passando e a vida trazendo Todos os meus sonhos em um só momento Felicidade eu vou dividir com quem ficar aqui Correndo na rua eu posso contar E aí E aí E aí E aí